E a produtividade agrícola do Brasil tem crescimento acima da média mundial. O país é líder do setor na América Latina, segundo um estudo da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O resultado vem de técnicas avançadas de cultivo e pesquisa, principalmente da Embrapa, que tem buscado o crescimento da agricultura de forma sustentável. Melhoramento de solo, sementes resistentes a pragas e técnicas avançadas de cultivo. Essa é a fórmula do sucesso da agricultura brasileira, fruto de pesquisas a maioria da Embrapa. Por meio dos estudos, a região do Cerrado, antes considerada ruim para o plantio, se transformou em um gigante do agronegócio. Para se ter uma ideia, 55% da produção de grãos do país vem do Cerrado. São 180 milhões de toneladas por ano. Uma das tecnologias desenvolvidas para garantir produtividade na região é o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Um cultivo viável, de baixo custo e com sustentabilidade, segundo a Embrapa. É um sistema que pode ser usado tanto por pequenos produtores, como médios e grandes produtores. Independente do tamanho da propriedade, ele objetiva a utilização mais adequada do solo. Explorar o potencial realmente do solo agrícola na produção de alimentos. O Brasil tem hoje cerca de 170 milhões de hectares de pastagem. Deste total, 80% são áreas degradadas. Isso significa mais de 50 milhões de hectares que podem ser usados nesse sistema de integração, lavoura, floresta e pecuária. Ele permite você verticalizar a produção, você aumentar a oferta de carne, de grãos e de madeira, sem precisar de desmatar. Aumentar a produtividade agrícola, sem ampliar nas mesmas proporções as terras de cultivo, é uma das metas do plano de emissão de agricultura de baixo carbono do governo federal. O plano incentiva a produção de várias culturas numa mesma área. Além de controlar pragas, a técnica fixa nitrogênio no solo, o que garante grandes ganhos para a agricultura. A Embrapa selecionou os tipos dessa bactéria chamada risóbio, que é a bactéria que fixa nitrogênio, no caso da soja, e selecionou os tipos adaptados para as condições do cerrado. Com isso aí, foi possível cultivar a soja na nossa região, sem o uso de adubos nitrogenados. Como a soja é cultivada hoje em uma área de torno de 24 milhões de hectares, o uso da inoculação no cultivo de soja, resulta numa economia anual para o país da ordem de 7 bilhões de dólares. Um dos maiores desafios do Brasil até 2020 é produzir alimentos sem agredir o meio ambiente, alvo de pesquisas que já estão sendo feitas pela Embrapa. Nós temos que acelerar a transferência de tecnologia. E para isso, nós estamos em parceria com outros setores privados, com as universidades e com o próprio governo, inserindo, inclusive, nos programas de desenvolvimento, por exemplo, do Centro-Oeste, através da Sudeco, um grande programa de fazer a convergência e a integração dos atores responsáveis para que essas tecnologias cheguem até os produtores.